Gente, que o Sinedrol é o melhor suplemento para melhorar a sua saúde, isso vocês já sabem. O que vocês não sabem e que com a compra de um, dois ou três potes, independente da quantidade de pote que você vai querer comprar, você além de entrar no site e ver aí todas as informações verdadeiras, não tem nada de mentir aqui, porque para mentir não dá, é melhor a gente ser verdadeiro. Então independente da quantidade de potes, você vai ganhar os brindes que o Sinedrol está oferecendo agora. Nós temos um ebook básico, simples, mas para você iniciar o seu conhecimento para essas oito etapas secretas para derreter a gordura localizada. Você também vai ter um brinde bom, que são sete receitas salgadas, fitness para melhorar o seu dia, melhorar a sua dieta. E também você vai ter aquela possibilidade de tomar aqueles chazinhos, chás emagrecedores, mas tudo tem que ser tomado com cuidado, com moderação. E também a parte gostosa, que são os doces, dietas gostosas doces, para vocês poderem adocicar mais a vida de vocês, sem ficar com medo de engordar ou fugir da dieta. Então, sete receitinhas boas aqui para vocês. Lembrando que você também pode comprar esse ebook aqui inteiro. Se você acessar o site direitinho do Sinedrol, você tem esse ebook inteirinho para você. Digamos que eu quis comprar, cliquei para comprar, além de você usar o seu cupom, saúde20, é o cupom do Sinedrol. Você vai ver que o preço da parcela caiu de 31 para 25, se for comprar em 12 parcelas. Mas, 253 reais você paga. E aqui está o ebook, se você quiser levar ele inteiro, e ainda leva mais um, Sinedrol por 69 reais. Só eu faço isso para vocês, ninguém faz isso, só eu e o pessoal do Sinedrol. Quer o Sinedrol? Aqui, para facilitar a tua vida. Está aqui, meu bem. Aponta a câmera do celular para esse QR Code no modo fotografia e já vai abrir, já vai cair direto no site. Quer falar comigo? Está aqui o WhatsApp, bem aí do lado. 119-5994-5756. Me chama, que eu vou te atender com o maior carinho. E você pode ter certeza que esse suplemento vai mudar a sua saúde, juntamente com os brindes que vão ser dados para vocês. Certo? Esperando você. Corre lá e aproveita, que é por tempo limitado. Tá bom? Beijo e até a próxima!